Professor, prazer em recebê-lo aqui com esse papo sobre base. Uma honra poder bater esse papo contigo. E a gente já começar, começando um pouco sobre sua carreira. Eu vou passar a palavra a você. Quem é o Rogério Micari, professor? Bom, deixa eu dar boa noite aí. Eu tô vendo muitos amigos aí entrando, né? Pessoal bom aí, pessoal de alto nível do futebol, né? Prazer estar podendo falar com todos através do teu portal, dessa live. É muito bacana mesmo ter esse tempo. Bom, o Rogério Micari é um cara que é trabalhador, podemos dizer assim, né? Um lutador, por essência. Comecei a minha carreira num clube que pouca gente conhece, né? Que foi na portuguesa londrinense e londrina. E como treinador, né? Como jogador eu atuei em alguns clubes, mas como treinador foi lá, como muitos, né? Muitos trabalhadores do futebol, né? Sem condição, cinco bolas pra treinar, um pedaço de campo. A grama tinha uns 350 variedades de tipo de grama. Mas foi um grande aprendizado. Eu acho que foi uma das melhores escolas que eu pude ter. Até porque a criatividade, ela tinha que ser muito grande, né? Pra você poder dar um treino de qualidade pros meninos, pra poder... Poder ser competitivo na época, né? Eu lembro que nós éramos muito competitivos nesse clube. Apesar de todas as dificuldades. Depois eu fui pra Londrina. No Londrina, eu tive entre treinador e jogador mais de nove anos trabalhando. Então, também foi uma escola, um lugar que eu gosto muito. Um clube que me abriu as portas, né? Como jogador. Depois como treinador. Então, assim, até chegar depois de Guerência, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira, né? Depois das equipes profissionais. Sempre um cara que lutou muito. Nada caiu de graça. Não foi nada assim de graça, né? Fácil. Sempre com muita luta, muita dedicação, muito estudo, muita entrega, né? Pra poder, como muitos que eu vejo, né? Que estão iniciando essa carreira. Então, na verdade, eu me considero até um cara que tem um certo sucesso. Porque... Por muito trabalho. Não teve nunca ninguém, assim, muito desconhecido no meio do futebol, né? Então, com essa luta, graças a Deus, cheguei até aqui. Falar um pouco sobre o trabalho lá no Figueirense. Obviamente, os trabalhos anteriores, eles são também muito importantes, né? Mas o trabalho lá no Figueirense, ele teve uma conquista importante. Já que o nosso tema é base, ele teve uma conquista bem importante lá em 2008, né, professor? É, perfeito. Foi, foi. Foi algo assim que... Na verdade, a base do Figueirense era uma boa base no cenário ali estadual, né? Mas, em termos de títulos nacionais, o estado de Santa Catarina não tinha tido nenhuma conquista, né? Naquele porte que foi uma Copa São Paulo, né? Foi um título, assim, que realmente deu uma visibilidade ao meu trabalho, né? Alavancou também ao clube uma visibilidade também, em termos de base, né? No cenário nacional. Porque foi o último clube, né? Podemos dizer assim, que saiu ali dos títulos grandes, né? Tradicionais, que geralmente ganham a Copinha. O Figueirense é grande também, eu considero. Mas fora daquele eixo que é São Paulo, Corinthians, Inter, né? Esses clubes que foram o último título que obteve um clube desse porte. E me considero um privilegiado ter o poder participado. E ali realmente me deu uma visibilidade, né? Pra depois da sequência da minha carreira. Alguns estaduais ali nós tivemos também. E foram algumas finais que nós conseguimos, né? E foi muito bom. Um lugar que eu gosto muito. As pessoas sempre me recebem muito bem. E foi muito importante na minha carreira. Pô, que legal, né? É, uma Copa São Paulo, obviamente, com certeza está entre as principais competições de base nacional. Se não a mais importante, né? Dentre as competições. Mas aí depois também teve uma conquista com a Kéti Mineiros. Também uma competição nacional e outros vários campeonatos. Até chegar à seleção brasileira. Como que foi a chegada a treinador da seleção brasileira, professor? Então, o que impulsionou o convite, é até interessante esse tópico. Porque a seleção brasileira, ela sempre, é sempre muito difícil, né? Você treinar a seleção brasileira, né? Ainda mais num país como o Brasil. Com tantos bons profissionais, né? Com tanta gente, né? Querendo. E a gente saindo, né? Nós conseguimos ir para a seleção sendo de fora ali do Rio-São Paulo, né? É uma particularidade que até alguns... Teve mais um mineiro aqui que esteve à frente também, né? A escola de Minas Gerais, ela teve um aumento ali na seleção, né? O Ney, depois do Ney, o Ávila, né? O Ávila teve ali também. O que me alavancou aí foi esses títulos, né? Eu consegui, graças a Deus, na base, chegar em todas as finais de competições nacionais. Todas elas eu consegui, ganhando algumas, perdendo outras. Mas a gente conseguiu isso, né? Revelando os jogadores também. Que é o principal. Mas o ganhar também faz parte do processo e é importante. E chegou a seleção o Dunga e o Jumar. E eles fizeram uma coisa interessante. Eles foram ao mercado tentar selecionar, naquele momento, os melhores profissionais do mercado em cada categoria. Sub-15, sub-17, sub-20. E eu fui um dos selecionados através do Damiani, que a gente já tinha trabalhado juntos no Figueiredo. Como campeões da Copa São Paulo juntos. O Damiani foi contratado dessa forma. E, na sequência, três nomes estavam na lista. E o meu foi escolhido para ser o treinador da Sub-20. Eu lembro que, na época, foi uma decisão muito difícil. Pode parecer fácil, né? Hoje, olhando, assim, tudo o que aconteceu. Mas eu tinha um compromisso ainda de três anos no Atlético Mineiro. Eu tinha até uma coisa difícil na base, mas tinha um contrato sendo feito até pelo interesse da seleção. O clube sabia disso e, a princípio, eu não estava liberado. Eu não ia ser liberado. O clube não me liberou. Aí teve que enviar... O Del Nero intercedeu junto, na época, ao presidente do Atlético, que era o Nepomuceno. E aí, depois disso, que aí houve a liberação. Mas, até então, eu não estaria liberado para poder servir a seleção. E eu ia perder uma boa oportunidade, né? É uma oportunidade que, depois, culminou, inclusive, com o título líquido, né, pessoal? Porque não tem como não esquecer, não tem como não se emocionar. É único. É exclusivo. E não tem uma só pessoa que não valorize essa conquista, né, pessoal? Ah, eu agradeço. Acho que foi muito importante também. Outra coisa importante que aconteceu na minha carreira. porque eu assumi a seleção brasileira logo após uma convocação sido feita pelo Alexandre Galo, né, para ir para o Mundial, 2015. E ali que eu conheci alguns atletas, já estava convocado, inclusive foi ali que eu me identifiquei muito com o Gabriel Jesus, lembro disso, ele muito cedo, dois anos abaixo da idade. Foi até só para ser visto, mas eu gostei tanto que acabei deixando ele no grupo e cortei outros atletas que, teoricamente, seriam, naquele momento, melhores, né? E fizemos uma grande campanha naquele Mundial, né? Fomos vice-campeões Mundial perdendo na prorrogação, jogando um bom futebol, uma equipe bem ofensiva. Foi uma pena. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Eu estava me preparando para algo maior. Realmente foi um golpe perder aquela final, né? Faltando dois minutos para acabar a prorrogação. Então, assim... Mas tinha algo ali na frente melhor. Depois nós fomos para disputar também no Canadá o Pan-Americano com uma forma de... A gente não puder convocar jogadores, né? Que tinham ido, jogadores que eram titulares das suas equipes. Ou seja, tivemos que dar um jeito e conseguimos ser medalhistas de bronze. Isso também fazia algum tempo que não conquistava medalha no futebol. E aí que combinou. Depois ganhamos alguns torneios também. Combinou com todo o processo, né? Das Olimpíadas, né? E foi sensacional. Algo que foi muito tenso, muito difícil. Muito difícil. Mas sempre assim, né? Com esse tipo de situação, quanto maior a dificuldade, maior é o prazer depois, né? De poder ter passado por aquilo. Foi muito bacana. Professor, vou começar aqui, entrar aqui em algumas perguntas de algumas pessoas que mandaram. Eu vou começar com uma pergunta de um amigo meu. é um gestor de futebol pela CBF, o Henrique Guedes. Ele relata aqui que num determinado evento que acontecia aqui em Belo Horizonte, e ainda acontece na UFMG, num bate-papo. A conclusão da maioria dos participantes, incluindo a sua naquele momento, era que não havia um processo definido na maioria dos clubes sobre formação, base e profissional. Mudou? Qual a sua sugestão para minimizar esse problema? Eu lembro, eu lembro disso. Ah, eu lembro bem desse congresso. Foi interessante, até porque foi um pouco... Deu um choque na hora que eu... Eu até comentei sobre... E não mudou nada a minha opinião, né? Que era como era a transição entre base e profissional realizado no Brasil. Eu falei que não existia. Poderia terminar a palestra ali, inclusive. Eu acredito ainda, acredito que não exista. Não existe algo planejado. Não existe, assim, algo criado. Isso tem que partir de cima para baixo, né? Não tem como ser diferente. Quem comanda tudo é quem gere o clube, né? Geralmente, o diretor esportivo, o presidente. E se a ideia não partir deles, fica muito difícil vir de baixo para cima. Às vezes, eu vejo que os profissionais de base, hoje, a maioria tentam fazer isso. Eles enxergam a necessidade de fazer isso. Mas esbarra justamente ali naquele, eu digo, naquele ralo que nós temos depois do sub-20. Que alguns clubes ainda tem o sub-23 e outros não tem. Que é não ter mais como o atleta avançar. E a gente perde durante um... Nós perdemos muitos atletas nesse ralo. Todo ano, todo ano. O percentual de aproveitamento é muito baixo e é normal. A vida é um processo seletivo. Mas eu acho que poderia ser melhor aproveitado. Eu acho que a gente poderia oportunizar mais. Se a gente tivesse uma organização melhor nesse processo de tradição. Claro, quantos jogadores nós precisaríamos ter para subir. E esse processo sendo feito a partir do momento, acredito que do sub-15 em diante. já selecionando essas potencialidades em termos de atletas que vão ser trabalhados com tudo que aqueles vão estar no profissional naquela... naquele determinado ano iniciando a pré-temporada. E a gente não tem isso. A gente tem a necessidade que o clube não tem dinheiro aí tem que recorrer à base. a gente tem problema de cartão amarelo, aí um machucou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí põe o cara na arena e ele é avaliado muitas vezes por todo um contexto que ele não está adaptado ainda. O contexto, quando eu digo assim, imprensa, torcida, própria diretoria, é uma série de fatores que ele é avaliado às vezes em 45 minutos, sendo que o processo dentro do clube dele foi de algo de sete, oito anos, quando o menino começa lá embaixo. e muitas vezes ele está nesse processo ainda de adaptação, entendendo aquela realidade, às vezes não tem um desempenho que as expectativas criaram, porque a gente trabalha muito em cima de expectativa, e aí já não presta mais, e aí vai pro ralo, aí já entra naquilo. Então, não existe planejamento, não existe maturar o processo. Existe assim, põe lá na arena, vamos ver como é que o cara se sai. e se der conta do recado, ganha mais cinco minutos na próxima, e assim vai até o cara se firmar. Pra isso, ele tem que estar num time estruturado, com qualidade boa de jogador, num momento bom. É muitos fatores que influenciam, muitas vezes, um jogador, ele ter a grande chance da vida dele, como qualquer outro profissional, como qualquer outro profissional. Só que a gente, o atleta de base, muitas vezes, da forma que ele é colocado aqui, ele tem que dar se vira nos 30, como a gente tem o programa do Faustão, e no Brasil, se vira nos 30 minutos. Você vai estar ali dentro do Mineirão, do Maracanã, e deixa o teu recado. Alguns vão dizer assim, ah, mas é assim que funciona. Pode ser, mas eu acho que poderia ser melhor planejado, melhor maturado, pra que a gente não perdesse tanto potencial como às vezes a gente perde. Infelizmente, né, professor? Esperamos o dia esperamos o dia que esse planejamento realmente aconteça e que mais que isso, planejem e executem. O problema nosso, Carlos, é assim, isso não é, assim, não é demê, não é nada. Entenda, quem dirige os clubes no Brasil, geralmente, são torcedores. geralmente, eu não estou falando que isso é ruim, que isso não é, o processo é esse, você, pra você entrar num clube de futebol, pra você estar lá dentro, é porque você gosta muito daquele clube. E aí você se associa, você passa pelo processo de associação, aí você se aproxima da diretoria, dos conselheiros, você vai crescendo dentro daquele ambiente, até que um dia alguém fala assim, ó, você vai ser o presidente do clube, mas a sua essência, ela é lá da torcida, você é um cara apaixonado pelo clube, extremamente passional, às vezes, você quer que o seu clube ganhe, porque você tem amor por ele, então isso é muito perigoso na hora das decisões, na hora de você pensar futebol, você acaba, o passionalismo, ele te cega, e aí as decisões, nos momentos de equilíbrio, em vários setores, em várias áreas, né, que um clube de futebol precisa, ela é sempre tomada com muita passionalidade, e aí a gente tem o resultado que a gente vê no nosso futebol, não existe um cara assim, olha, eu vou fazer essa faculdade porque eu quero ser presidente de um clube, eu quero entender como é que funciona, eu quero, como é que eu vou administrar isso, não existe isso, existe um torcedor, um cara apaixonado, que entra lá e em algum momento dessa história, ele vai se tornar presidente daquele clube, e isso é o grande perigo do nosso sistema, nosso sistema, ele é extremamente perigoso e viciado por isso, porque geralmente quem gere é muito passional. Bom, professor, o pôr de engenho número de grau, o treinador de goleira precisa de curso, o preparador físico ele precisa, o treinador, ele precisa das licenças, quem manda no futebol normalmente não tem essas licenças. Bom, com algumas exceções, e a gente espera que essas exceções virem regra, mas realmente eu concordo em gênero número de grau. Pessoal, tem um diretor hoje, dirigente, ele pediu para que te perguntasse assim, se você conhece um dirigente que gosta de pizza com sorvete. Pizza com sorvete? Um dirigente? É. Acho que é o Damiani, né? Damiani, né? É o Klaus. Também. Aliás, olha, é demais, é demais, mas assim, o Damiani, nós todos gostávamos, não vamos jogar só na conta do Klausão, mas todo mundo gostava. E em Itapema, Santa Catarina, a gente comia muito essa pizza com sorvete. Que legal. Mas o Klaus era o titular, o Klaus era o que mandava ver mais, comia muito, ainda come, né? Legal, pessoal, e que ele fala uma coisa que vem muito em conto de que a gente estava conversando. na sua opinião, qual a importância dos profissionais na direção, né? Esses responsáveis, na blindagem do treinador e proteção, né? do trabalho na base, independente dos resultados. Olha, eu acho isso fundamental, você ter essa reparação. Pessoal, o Klaus está aqui mandando um abraço para a gente, então, muito obrigado, Klaus, vai faltar oportunidade. Mas, assim, é fundamental, voltando a essa pergunta, fundamental. Até porque, se você não tem essa retaguarda e você, a gente sabe que em muitos lugares ainda, o resultado, ele vem em primeiro lugar, não tem como fugir, você não tem essa segurança de você estar podendo implantar algo que vai realmente trazer frutos para o clube, não só em termos de título, mas em termos de formação, você buscar de qualquer forma, de qualquer jeito, o resultado acima de qualquer coisa, você muitas vezes vai trabalhar só com jogadores mais maturados, jogadores que vão te dar esse resultado de uma forma imediata. E isso, consequentemente, vai te trazer um furo ali na frente na formação. Isso aí vai te cobrar um preço. Talvez você não vai colocar aquele menino franzino, eu vou dar um exemplo, você não vai colocar o Bernardinho, o Bernard, para jogar, porque ele é muito fraquinho, ele vai chegar num sub-20, ele vai ter dificuldade, mas a essência do negócio é se o cara tem talento. Se ele tem talento e você vê potencial, independente que ele não vai te trazer o resultado imediato que você precisa para manter o teu emprego em alguns cenários, porque se você não ganhar, você vai ser mandado embora, aí você abre mão do Bernard para um cara mais maturado, porque você precisa sobreviver, você precisa do teu emprego. E você tem um profissional por trás que entenda isso e te dá essa segurança para que você possa desenvolver o seu trabalho e, consequentemente, vai vir o resultado. Porque quando você trabalha assim, olha só, eu trabalhei em algumas bases que no primeiro ano a gente colocava, implantava só as ideias de jogo, aquilo que a gente queria desenvolver no atleta, as potencialidades que ele tinha que melhorar para se tornar um jogador mais completo. Segundo ano, a gente já ia em busca de resultados esportivos e, consequentemente, possivelmente, subir os atletas à equipe profissional. eu nunca passava do penúltimo ano. Penúltimo ano, geralmente, eu perdia toda a minha equipe, quase com a totalidade, para o time de cima ou sendo emprestado para outros times. Então, eu nunca chegava a trabalhar o último ano da minha categoria. Raramente, eu trabalhei. Poucos. Por quê? Porque você criava um planejamento para poder formar e, consequentemente, ganhar. Esse é o processo que foi desenvolvido. Assim, eu carrego comigo o desenvolvimento da base, né? Então, quando você tem um profissional ao teu lado, e eu tive alguns, eu tive o Damiani, eu tive o André Figueiredo, profissionais que me davam esse respaldo, tanto é que eu fiquei quatro anos no Figueiredo, fiquei seis anos no Atlético, é muito tempo de base. É lógico que eu ganhei algumas coisas para poder manter, você tem que ganhar também. Mas eu posso te dizer que a satisfação de você despejar no clube um valor financeiro que você vai, muitas vezes, fortalecer o clube para ele poder contratar nomes de Pedro. Eu sinto muito porque aqui, hoje eu estou no Cruzeiro, mas eu sinto do outro lado. A receita que entrou no Atlético Mineiro, no meu período, foi mais de mais de 50 milhões de euros. E isso, colocando nos dias de hoje, é muito, é um valor muito alto, é um valor significativo. Quando eu falo, eu sinto só dois, Bernal e Gêmeos, jogadores que foram de graça, aliás, não foi, o Bernal já veio de baixo, o Gêmeos chegou na categoria, penúltimo ano de 2008. Então, são valores, um 25 milhões e o outro 13 milhões de euros. Estou só nesses dois aí já, foi uma quantia, eu falei 50 milhões, eu acredito mais, eu joguei mais. É mais que isso. É, então assim, porque teve Giovani Augusto, tem vários outros que entrou como moeda de troca, Lucas Cândido, o Permit Carlos. Olha, o goleiro agora, esse goleiro que eu levei até para a seleção que foi vendido pelo Red Bull, é da nossa época lá, o Clayton. Então assim, se você for colocar mesmo no papel, o que traz de retorno para o clube, e isso tem que estar muito claro, porque senão, você se apega só, não tem que ganhar, tem que ganhar, e eu cheguei precisando de ganhar, viu? Tem uma história bacana, eu vou só, a primeira vez que eu vou contar, eu vou tentar ser rápido. Quando eu fui contratado pelo Atlético Mineiro, eu lembro que foram me buscar no aeroporto, e o André Figueiredo veio do aeroporto até a sede de Lourdes e me falando, não, aqui você vai ter tranquilidade, aqui você vai ter tempo para trabalhar, as suas ideias, é longe, quem conhece de Confins até Lourdes é muito longe, e almoçamos no meio do caminho, e ele, eu falei, pô, que bacana, né? Acertei no lugar onde eu vou trabalhar, cheguei lá, estava o Calil me esperando, que foi o presidente que me contratou, aí ele falou assim comigo, Rogério, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, presidente, como é que está? Ó, eu vou falar uma coisa para você, não vem com essa balela de formar aqui, não, que eu contratei você para você ganhar o título aqui, para você ganhar o título, aí eu olhei, André Figueiredo tem risada, né? O André Figueiredo te confisa até a luz de me falando uma coisa, chegou na hora, o Calil já, ó, não vem com essa conversa afiada não, que eu contratei você para ganhar, tá? Eu, presidente, pode ter certeza que a pessoa que quer ganhar mais aqui sou eu, mas tem outras coisas tão importantes quanto ganhar na base que o tempo vai dizer, e o Calil para mim foi um baita presidente, foi um cara assim que foi formidável comigo, particularmente. Então, assim, são essas coisas, a gente precisa ter realmente essa retaguarda, porque senão o trabalho fica muito difícil de poder executar. Bom, então vou aproveitar, né? Porque senão a gente fica aqui numa sinuca de pico aqui, pensando então agora no lado do Cruzeiro, tem tido respaldo, professor? Ah, total, no Cruzeiro, total, o Ricardo foi uma pessoa que quando a gente conversou na negociação, tudo, lembra que eu estava em negociação em outro projeto também, eu tinha ido no dia anterior até a esse outro projeto e aí o Ricardo eu fui almoçar com ele e aí a gente, o Ricardo é um cara que eu respeito muito, acho o Ricardo profundo, conhecedor do futebol e a possibilidade de trabalhar com ele, eu moro aqui a dois quilômetros da Toca da Raposa, né? Eu moro muito perto da Toca. Isso tudo foi fundamental, eu vejo o Cruzeiro num momento de reconstrução que realmente vai precisar, né? De um trabalho de base para que tudo aquilo que eu falei anteriormente vai ser necessário nesse momento aqui no Cruzeiro e assim, é um grande clube, né? Uma torcida fantástica, o torcedor me recebeu assim de uma forma sensacional, eu só tenho a agradecer, né? Pelas manifestações na hora que eu acertei no clube e assim, é um clube que já estou trabalhando, né? Mesmo à distância, infelizmente houve isso aí, essa, esse rompimento de trabalho, eu tive só duas semanas de campo, né? Mas o Cruzeiro é grande, né? É um clube gigante e eu tenho certeza que vai se estruturar muito rápido e tudo aquilo que eu falei é... colocar em prática, né? Tentar colocar em prática para que os resultados possam chegar o mais rápido possível, porque eu sei da necessidade e da urgência que precisa, né? E é isso que a gente vai tentar fazer. Legal, professor. em relação a essas duas semanas, é muito pouco tempo, é quase nada para se conhecer, mas já dá para entender, veio assim, que é a pergunta que fica a mim, né? E creio que há muitos torcedores que aqui estão, né? Mas o time do Cruzeiro subiu muita gente que era do Júnior para o profissional. Como é que vai ser essa reconstrução lá no Sub-20? É... É um processo que vamos ter que conversar muito, ter muito cuidado, porque você... A gente brinca, né? O cara come filé mignon, depois é difícil ele retornar com o colchão duro, né? Não estou dizendo que... Mas a vida é assim, a vida é momentos e momentos que a gente tem que entender e para a gente voltar com o meu filé mignon, a gente vai ter que trabalhar mais, porque a gente vai ter que ver onde a gente errou e eu estou falando por mim. Estou falando, eu sou um bom exemplo para esse jogador de office, porque eu trabalhei, eu estava recentemente trabalhando em equipe profissionais e aí aceito o desafio de estar de novo na base. Então, assim, é uma reconstrução de todo mundo e o que a gente precisa é olhar para frente, é olhar onde a gente quer chegar, de fato. Todo o processo, ele foi bem feito, eu acredito que o Cruzeiro tinha excelentes profissionais. Foi aquilo que eu te falei, foi um momento de urgência, não houve um planejamento para isso, eu posso falar isso, porque é nítido, não houve algo. Ah, não, esse pessoal todo aqui, eles vão estar preparados e o planejamento foi colocar ele nesse ano. Não foi assim que funcionou. Eu não posso chegar aqui e florear uma coisa que não é verdade. isso não é segredo que ninguém, né, professor? A gente falou em outra pergunta, funciona assim, hoje a necessidade do clube, pela questão financeira, por tudo que aconteceu no passado, foi colocado todo um time lá, que a gente sabe que é difícil que dá certo. Eu passei por isso no Figueirense, o Figueirense foi vice-campeão brasileiro da Copa do Brasil, eu passei esse mesmo cenário, eu sendo interino do clube. Eu assumi o clube com três rodadas e coloquei nove jogadores de base para jogar. Sabia que ia ser difícil, só que ali você vai enxertando, aí chegou o Chicão, o zagueiro, chegou o Cleitinho Xavier, foi enxertando, e aí depois o time foi, 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 assumiu o Mário Sérgio na sequência e bateu o vice-campeão da Copa do Brasil. Agora, você ter oito, sete, assim, é muito difícil, é muito difícil. É casos, assim, que aconteceu, que a gente cita muito é o Santos, né? Da época do Robinho, mas é, a gente não pode pegar, se basear pela exceção, que uma vez aconteceu e deu certo, que, ah não, vamos fazer, porque vai dar certo. Não funciona assim. O ideal, numa equipe como o Cruzeiro, de tradição, ganhadora, vencedora, acostumado a ganhar títulos, todo ano, porque, o Cruzeiro caiu o ano passado, mas ganhou o estadual, o time que, com toda dificuldade, o ano passado, foi campeão do estadual. Então, a equipe que acostumou o seu torcedor a vencer, a ganhar, e aí é muita responsabilidade para pegar um time de garoto, jovem, jogadores, colocarem isso todo ano. Mas, pela necessidade, eu acho que agora, esse retorno, a gente vai ter que ter muito tato, para a gente manter esses meninos motivados. eles visualizaram, eles experimentaram, eles viram o que é bom, e vamos continuar trabalhando, melhorar, para voltar para lá. Voltar para lá e não retornar mais. Esse é o objetivo. Para isso, vai ser conversa e trabalho, não tem outra forma. Legal, pessoal. E aí, emendando já com uma outra pergunta aqui, de um outro profissional que trabalhou contigo, o Paulinho, que hoje trabalha no Real Madrid, ele faz a pergunta aqui sobre qual que é a importância da análise de desempenho no trabalho de hoje, no seu trabalho, junto ao Cruzeiro, e, no geral, no futebol. O Paulinho é um cara sensacional, um dos melhores profissionais que eu já trabalhei. Não é rasgaceira, mas não é à toa que hoje ele é scout do Real Madrid, um cara que dispensa comentários, me ajudou muito, foi meu análise de desempenho no Sul-Americano que a gente não conseguiu a classificação. Eu acho que foi por isso, viu, Paulinho? Olhando bem, estou sacaneando ele aqui, tomara que ele esteja aí na live, né? Ele dá. Mas, assim, é um cara formidável, fora de cheiro, um baita companheiro, um cara que me ajudou muito. E a pergunta dele, eu acho que hoje no futebol não dá para a gente trabalhar sem o analista de desempenho. Não tem como. Futebol, ele evoluiu de uma tal maneira que hoje os detalhes cada vez mais vão fazer a diferença. Porque o conhecimento está aí para todo mundo. Você abre aqui, tem essa live, você, do nosso lado aqui, deve ter mais uma sim falando sobre futebol. Então, o conhecimento, ele está, ele está, ele está, assim, borbulhando nessa geração, no nosso meio. Está aí. então, o que vai definir? Detalhes. Detalhes de uma coisa, detalhes de outra. Pequenos detalhes que quem tiver a percepção de poder melhorar, de poder trabalhar, de poder identificar, tanto no seu adversário, como na sua equipe, como em um profissional que você quer trazer para o seu grupo, como números dentro da sua própria equipe para poder melhorar alguma coisa. eu acho que o analista de desempenho hoje é um cara, assim, imprescindível. E não é um. Eu tive na época do, inclusive, foi com ele. Foi com ele. Nós estivemos juntos fazendo um tour pela Europa e a gente esteve no Baio de Munique, na época que o Pepe Guardiola era o treinador. E a gente teve a oportunidade de conhecer os scouts ali do Pepe Guardiola, né? Ele tem oito. Ele tinha oito no Baio de Munique. Então, você nota, assim, que a proporção para a nossa realidade, né? Ela é muito distante. Aí você vai falar, pô, Rogério, mas oito, eu também quis entender, porque é muita coisa, né? Mas, cara, se você for detalhar, destrinchar, se você for colocar um analista de desempenho para cada fase do jogo, por exemplo, assim, o momento, transição defensiva, o momento ofensivo, transição defensiva, os outros momentos do sorteio, você coloca cada um para destrinchar do seu adversário, e aí você tem o outro para captação, para identificação da individualidade dos atletas. Você vai vendo que aí sim você vai ter um detalhamento, assim, muito mais profundo daquilo que você vai enfrentar, daquilo que você quer do mercado. no Brasil, a gente ainda vê uma análise de desempenho como até a base, é um gasto, não é um investimento, não é algo que vai te trazer um retorno em termos estatísticos, em termos de melhoria de trabalho que vai te diferenciar no mercado. Eu acho uma área fantástica e extremamente necessária. Legal, ele está aqui mandando um abraço aqui para você. Está aí? Está aí, eu não estou nunca faltando agora. me chamou de... Traído. Esse cara, espera, esse cara é sensacional. Dispensa com o Paulo e depois vão me pagar alguma coisa aí com esse comercial que eu estou fazendo o teu aí. Muito legal, pessoal. Prosseguindo aqui, a gente chega agora num profissional também que foi seu companheiro, tanto lá no Figueirense quanto na seleção brasileira, o Damiani. e aí a gente volta lá para a seleção brasileira, porque o papo aqui é assim, nós estamos conversando no final de tudo. O que você levou a escolher o Everton para o goleiro lá na seleção no Olímpico? Rapaz, foi um momento até delicado nosso lá na hora que o Praz sentiu a lesão, né? Porque eu tinha levado ele para ser aquele... um dos pilares da equipe, o pilar profissional, eu pesquisei muito a vida do Praz, como é que ele era de vestiário, como é que ele era de relacionamento, como que ele era em relação a comando de vestiário, né? E eu precisava de um goleiro experiente para aquele momento, né? A gente sabia da pressão que ia ter dentro do nosso... dentro do país em função de tudo que tinha acontecido, né? Eu estava vivendo um momento muito difícil do futebol. E aí, quando ele machucou, eu falei, bom, agora eu vou ter que ver, né? Dentro dos goleiros que eu tinha, eu tinha muita gente com essa... esse... esse perfil, né? Do Fernando, também líder, tudo, mas o Fernando era um cara que me encaixava em tudo aquilo que eu queria, né? Nesse... Eu falei, bom, agora com a contusão dele, eu vou ter que mudar um pouco esse perfil, eu vou para uma outra coisa que eu quero muito e que o Fernando, ele tinha até um pouco mais de dificuldade, mas estava tentando melhorar que era jogar com os pés, porque a minha proposta de jogo era jogar dentro do campo adversário, com meus zagueiros muito em bloco alto, como era a minha... minha formação, até, de quem me acompanha em base, né? E eu precisava de um goleiro que tivesse essa leitura de jogo, que jogasse um pouco mais avançado, mais adiantado, para fazer as coberturas, para mim. E eu vi o Everton com potencial para isso. Era o Everton e o Diego. O Diego que estava fora ainda, né? Estava na... Era o Valência, na Espanha. Só que o Diego, ele estava voltando de uma... Ele ainda estava em processo de treinamento em pré-temporada. E eu achei muito arriscado. E o Everton me encantou. Eu fui ver um jogo no Mineirão do Everton contra o Cruzeiro e ele fez tudo, todas essas valências, que é um goleiro que eu gosto, precisa de ter, é o Viner. Apesar de não ser um goleiro, na época, conhecido para a seleção brasileira. Foi uma... Foi assim... Foi uma surpresa para todo mundo na hora que eu... Porque ninguém esperava o Everton. E foi uma grata surpresa. Ele atendeu todas as minhas expectativas, né? O cara foi decisivo. Sabia também que era um bom pegador de pênalti pelas informações. E foi uma troca de ideia muito boa com a comissão técnica, junto com o treinador goleiro, que era o Maia. E a gente chegou no nome dele. Foi muito interessante. Foi uma boa escolha. Legal, pessoal. E ele nos ajudou muito, né? Pô! Pô! A gente vê muito quem faz o gol, né? A gente sempre... O nosso futebol, ele... A gente... A gente sempre diz que o cara que faz o gol é o cara que vai aparecer na manchete no outro dia. Mas quem é do ramo, quem é... Quem trabalha dentro do futebol, ele tem que enxergar muito quem deu o passe, quem possibilitou até o último passe ser qualidade, quem defendeu uma bola que muitas vezes poderia ter mudado o rumo da história. E o Everton foi isso. assim como o Neymar fez o pênalti, o Everton foi muito decisivo pegando aquele pênalti, né? E também, aí dando só um... A minha comissão, né? O meu analista de desempenho na época, que era o Bebeto e o próprio Maia, eles trabalharam muito na questão de identificar aonde seria batido o pênalti. E por incrível que pareça, o cara tinha batido oito pênaltis. Quatro num canto e quatro no outro. E como é que se define isso? Como é que... Como que vai definir essa situação? Se ele... Quatro em cada. A percepção que se teve foi que quando ele estava sob pressão, quando era um jogo de alto risco, ele batia no canto esquerdo, né? Direito dele. No canto esquerdo do nosso goleiro. E como era o último pênalti, ele estava sob grande pressão. Ah, foi passado isso, né? Um trabalho muito bem feito. E ele tinha ainda mais duas bolas. Ele chegou a bater na bola e não conseguiu pegar. Então, eu acredito muito também à minha comissão técnica, que foi decisiva naquele momento, né? E aí aparece só quem faz o gol, muitas vezes. Ah, mas é legal. Nossa, que momento fantástico. Tem um outro profissional que trabalhou contigo nessa seleção olímpica e que te mandou um grande abraço. Fisiologista da seleção, Alex Evangelista. Alá, Alex. Outro cara sensacional. E ele pede para que você conte como é que foi aquele... Depois dos dois empates, nas primeiras partidas, você fez uma reunião que emocionou o grupo. Poderia contar um pouquinho sobre isso? É, então... Até são coisas de bastidores que muitas vezes fica só entre a gente, né? Porque às vezes sai muita coisa fora, né? Que realmente, às vezes, são muito fakes, né? E tem outras que realmente, às vezes, pouca gente sabe que de fato aconteceu. Depois dos dois empates, nós chegamos em Salvador e o grupo muito triste, né? O pessoal muito abalado com aqueles dois. Porque o mundo caiu em cima da gente, né? Muitas críticas, muita gente falando que realmente era um desastre, que o mundo ia acabar, que o Brasil, o futebol acabou. Tudo aquilo que... E assim, eu pedia muito para os atletas não assistam TV, não ouçam, não leiam, porque o momento não vai ser bom para a gente. O momento agora é de cobrança e cobrança, muitas vezes, duras. não estou dizendo que injustas, mas duras, né? Porque nós, brasileiros, nos acostumamos a ganhar, nós queremos só o ganhar. Então, por isso que eu não digo que não eram justas, eram muitas vezes duras até demais, extrapolavam. E eu fazia bem algum aos profissionais? Nenhum. Nenhum. E aí, nós reunimos na sala e só nós, só a comissão técnica, os jogadores. E lá vamos ali, ficamos uma hora e pouco conversando, falando que a gente acreditava neles ainda. Os números nos comprovavam isso. O time dominava, os números eram muito bons em termos de finalização, em ter ideias de jogo que a gente tinha treinado, que a gente via acontecendo no jogo. Era questão de uma bola entrar, um ajuste ou outro para a coisa andar. E realmente, eu cometi um erro. Eu cometi um erro olhando hoje. Eu vejo que eu entrei, eu treinei muita equipe num período de trabalhos, no 4-2-4, na fase ofensiva do jogo. E eu mudei para um 4-3-3 para aproveitar muito as características que eu tinha de grupo. Só que eu tinha metade do grupo trabalhando muito nisso e a outra metade eu tentei implantar esse time. até pelo time principal que a gente conhece, que geralmente joga puto e pézinho. Mas essa não era a minha característica, não era a minha senha. E na hora que a gente voltou com o volante lado a lado, que foi aí o Thiago tomou o cartão e optei em colocar o Luan e colocar o Renato Augusto lado a lado com o Wallace, a coisa realmente encaixou dentro daquilo que a gente trabalhava. Porque a gente trabalhava aquela formação todos os 15 minutos finais de treinamento. A gente treinava tudo. E também jogamos muito dessa forma. E falamos para ele, fomos firmes, ia abrir para falar, ia abrir para o grupo falar. E os caras falaram, todo mundo desabafou ali um pouquinho. Aquilo ali eu acho que deu uma liga para a gente. Aquela reunião, a gente nos fortaleceu de uma tal forma, a gente saiu muito forte. E na hora que a primeira bola entrou, essa coisa linda, e a gente chata o final da história. Então, assim, o grupo está de parabéns. O grupo era muito fechado. Não tinha vaidade. O cara que era a estrela do nosso time, o gol contra o Honduras, ele foi tentar roubar a bola, trombou no goleiro, a bola entrou, concatou, foi o gol mais rápido da história das Olimpíadas. Então, a pegada ali na frente, a retomada de pós-de-bola rápido no campo ofensivo. Então, as ideias elas foram pegando. Foi uma pena que era uma seleção com sete jogos acabavam, né? Mas acabou da melhor forma possível. Quando você acha que um jogador está maturado? Assim, quando o cara está maturado? Eu acho que existe a individualidade. Existe cada um. Cada um tem um tempo de maturação. às vezes um cara extremamente com a idade avançada, vamos dizer assim, para a nossa realidade, o contexto. E o cara é extremamente infantil em relação a ações, a tudo. E tem um cara que é muito novo e ele já é um cara extremamente experiente para determinadas situações. Então, cada um tem uma particularidade. A individualidade precisa ser respeitada. Agora, falando em um contexto geral, a gente acredita que um atleta hoje, porque assim, o que a gente vê no nosso futebol? Nosso futebol mudou. Nós estamos vivendo um novo momento do mundo de futebol. O que está acontecendo? Antigamente, o nosso jogador, ele atingia a tal das 10 mil horas muito cedo, porque ele acordava com a bola e já ia para a rua e ficava jogando bola até a hora do almoço. Aí a mãe chamava, ele voltava, almoçava, ficava um pouquinho e já voltava para a rua para jogar. Eu também fui assim. Às vezes, nem almoçava, não queria perder tempo com o almoço, queria ficar brincando. Então, assim, a gente atingia muito cedo a nossa maturidade esportiva por jogar muito, por praticar muito o futebol. Hoje não é assim. Hoje nós temos, por tudo que a gente já sabe, insegurança, nossa mãe não deixa a gente ir mais para a rua, não temos mais lugares para jogar futebol com a forma fácil, tranquila e segura. a gente vai para a escolinha de futebol, a especialização ela é muito precoce e aí é um outro assunto para se debater em um outro momento, que eu acho que isso também pode atrapalhar a nossa forma de fazer o jogo brasileiro, o nosso jogo, as nossas características. Então, assim, hoje, esse processo, quando eu aposto no Sub-23, eu aposto, não esse Sub-23 que a gente vê no mercado, que às vezes vira um palcão de negócio, o cara não está se dando bem, a Jó está no Sub-23. Sub-23 não é um despeço. Não é refúgio. Ele era para ser um processo continuado da formação e maturação do indivíduo em função da gente não ter mais isso. A gente não ter mais a prática sendo feita como a gente fazia no passado. então mudou esse momento. Então, a gente precisa alongar a nossa formação. Essas 10 mil horas, ela demora um pouco mais para maturar dentro do processo tradicional. O Croce diz uma frase uma vez que ele treinava na academia uma hora e depois ele jogava na rua quatro horas. Quem formou? A academia ou a rua? Ele. Não tem dúvida. a gente tem que ver o nosso momento hoje. O que o nosso momento está falando? E aí eu vejo às vezes muita gente contra o Sub-23. Mas é contra porque ele foi desventuado. Ele foi totalmente distorcido do processo. Daquilo que a gente quer atingir com ele. A gente quer alongar mais essa formação para amadurecer mais o nosso atleta. Porque existe o ralo. Chegou 20 anos e o cara não se viu para o profissional. o que acontece? O que nós vamos fazer com esse cara? Vai ficando lindo? Não tem o que fazer? Aí vai ser colocado em equipes teoricamente eu estou falando de um processo formativo de uma equipe grande. Ele vai ser emprestado para uma equipe menor. E muitas vezes ele não vai ter qualidade estrutural de campo de estrutura de academia fisiologia ele não vai ter alimentação ele não vai ter talvez profissionais tão qualificados para poder formatar um treino que vai continuar fazendo esse cara amadurecer e melhorar. E aí muitas vezes então assim é muito relativo a gente falar essa questão da maturada mas eu digo 23 anos é o termo processo de formação de jovem e 28 anos a 30 o processo ápice do profissional jogador de futebol. muito legal Pessoa nós estamos chegando aqui nos minutos finais infelizmente porque o papo sobre base se a gente deixar a gente fica aqui até amanhã porque é muito agradável ele tem um cunhado de anuâncias que a gente poderia enfatizar o Sub-23 é um deles muito bem debatido muito bem explicado pelo senhor aqui e a gente precisa infelizmente questões de tempo dessas considerações finais qual que é a sua opinião o futebol está evoluindo o que a gente precisa eu tenho muita esperança no nosso futebol às vezes eu um pouco cansado a gente vê algumas atitudes alguns pensamentos alguma forma de proceder com algo que eu considero tão importante e na minha vida é importante o futebol me deu tudo tudo que eu tenho hoje deu ao futebol eu sou um cara apaixonado por isso um cara que procuro fazer um aprimoramento como existe a educação continuada eu procuro fazer uma continuação de tudo aquilo que eu já aprendi com prática com a literatura realmente eu sinto prazer em fazer isso eu espero que de fato a gente possa ter uma nova uma nova visão pro nosso futebol e eu acho que tá chegando o momento porque se falou muito na chegada dos treinadores estrangeiros né que foi algo importante no meu ponto de vista com a chegada do Jesus pro Santaoli e isso demonstra tudo que o nosso futebol precisa precisa de um profissionalismo cada um desses caras chegaram com sete caras aqui na cola pra poder tá no entorno dele pra fazer a coisa ter os resultados que às vezes eles tiveram e muitas vezes os treinadores brasileiros hoje não estão tendo essa oportunidade a gente sabe disso né o que a gente precisa mais não é só de treinador estrangeiro a gente precisa ter uma cultura dos dirigentes estrangeiros aqui também dando um pouco mais de tempo entendendo melhor o futebol profissionalizando esse é o meu desejo pro nosso futebol né espero que um dia venha acontecer eu te agradeço aí espero ter contribuído alguma coisa com todo mundo abraço todo mundo um abração mesmo obrigado aí pela 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 live né e espero poder fazer mas eu não tenho muita habilidade aqui com o negócio pessoal habilidade é o que nós não temos nessa situação aqui mas eu acho que foi muito produtiva adorei o papo te agradecer de verdade são oportunidades como essa que nos fazem voltar em outras e mais outras oportunidades para debater sobre outros assuntos sou fã do seu trabalho não é de hoje obrigado não é de hoje e vamos voltar em outras oportunidades para continuar esse papo sobre o futebol de base que é tão apaixonante ok obrigado e um abraço a todos aí um abraço gente um grande abraço fiquem com Deus e na terça-feira que vem Damiani será o nosso convidado na próxima terça-feira um abraço a todos fiquem com Deus obrigado professor um abraço um abraço a todos um abraço a todos